Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda responde, vou responder aqui a pergunta do Marcelo Lima E aqui ele diz, boa tarde Chico, tudo bem? Chico, eu tinha uma Nex 250 2015 e que moto, viu? Pra mim, a melhor da categoria Meu primo veio daí de Salvador e só faltou me bater pra eu vendê-la Pra ele Fidapeste Levou e não teve conversa Estou vendendo meu carro pra pegar outra Nex 250 ou a Nex 300 Zero quilômetro Que terei de ir comprar aí na Megamotos Que é meu patrocinador oficial, galera A partir de agora, a Megamotos Beijão Claudio, beijão Pablo A partir de agora, Megamotos Parceiro oficial, deixa eu colocar aqui Cadê o card? Entra aí, ó Megamotos Revendedor Dafra, Shinerai, Bus Os caras tem quadriciclo, os caras tem tudo E vocês vão acompanhar aí os quadriciclos Os bichos puxam 4 toneladas Tem umas coisas Eu vou fazer uns vídeos massa pra mostrar pra vocês Fora os vídeos aí das Dafra, das Shinerai E agora, oficialmente A Megamotos, eles são os meus parceiros aqui do canal Muito obrigado aos dois Pablo e Claudio, valeu E de acordo aqui com o Marcelo Ele vai comprar uma moto aí na Megamotos A Nex 300 dele, tá? E minha esposa Tinha uma Shinerai Jet Plus Mais, né? Jet Mais Mas, infelizmente, os donos Levaram quando a minha esposa Estava chegando em casa Agora terei que comprar duas motos Ah, eu já ia esquecendo Estou vendendo meu carro Porque estou terminando o curso de mecânico De motocicletas pelo Senai Eu tenho inveja de você Porque eu quero fazer esse curso também E pretendo montar minha oficina Por enquanto na garagem de casa Porém, com um ferramental bastante completo Para uma oficina multimarcas Então, preciso economizar o máximo possível na compra das motos Aí vão as perguntas Por que duas motos? Sim, duas motos Porque eu vou precisar me deslocar para buscar peças E outras coisas Enquanto isso, a minha esposa vai com a moto dela Para o trabalho sossegada Aí vão as perguntas e dúvidas Primeiro O que você me diz em relação a eu pegar uma Nex 250 usada? Ou é melhor eu me apertar um pouco E eu apertar um pouco o caldo aqui E pegar a Nex 300 0km Segundo Minha esposa agora só quer moto de no mínimo 150 cilindradas Está certa Ela não quer porque não quer de forma alguma uma scooter Aí, para ela eu pensei em uma DK 150 Que não é visada para roubo E o seguro com certeza é mais barato que as motos Honda Pois bem, Chico A terceira opção que eu pensei Foi de comprar duas Nex 250 usadas Ou uma Nex 250 E uma Apache Sem ser dessa RTR 200 Uma XTZ 125 Ou uma XTZ 125 Essas que lembrei por enquanto Mas fico aberto às suas sugestões, meu amigo Beijo no coração e continue sendo essa pessoa maravilhosa Nem tanto, viu? Marcelão, mas obrigado, cara Obrigado Vamos lá Cara, achei legal Porque muita gente Muitos dos meus inscritos São apaixonados pela Nex 300 Eu vejo muita gente aí empolgada Principalmente quando eu... E aí, deixa eu dar um feedback para vocês Lembra quando eu fiz uma enquete rápida num vídeo? Eu fui lá na Mega Motos Mostrei uma Nex 300 cilindrada Nex 300 Mostrei a Horizon E aí fiz uma enquete com vocês Rápida no vídeo Se vocês topariam para a próxima rifa Assim que eu terminasse a rifa da Apache RTR 200 Eu iria comprar uma moto dessas E iria usar enquanto estivesse rolando a rifa Eu ia dar o feedback de como é a moto Faria as revisões Ia amaciar a moto Ia rifar a moto Então eu perguntei Horizon 150, Nex 300 Ou uma Apache RTR 200 E aí muitas pessoas ficaram divididas Entre a Horizon 150 e a Nex 300 Mas galera, sinceramente Aí minha percepção ficou muito para a Nex 300 Muita gente... Porque os preços são muito parecidos A Nex 300 está em promoção E aí muita gente ficou dizendo Chico, não tem muito conteúdo e material na internet No YouTube Falando da Nex 300 Então seria legal Eu ainda não tomei essa decisão Porque eu ainda vou fazer uma segunda enquete E aí eu vou fazer aqui no YouTube mesmo Com a ferramenta de enquete E vou fazer também no meu Instagram E aí, por favor, galera Eu vou começar a alavancar mais o meu Instagram Conto com a presença de vocês lá Arroba Chico Sepulveda Tudo junto, tá? Acompanhe Porque o Instagram eu posto muitas coisas durante o dia Aqui no YouTube eu lanço um vídeo No máximo dois por dia E lá no Instagram não Eu estou sempre postando coisas Tem as tretas que vocês que não seguem lá no Instagram Tem sempre uma treta lá rolando Mas vocês só vão entender se vocês se inscreverem lá Me seguirem lá Então me sigam lá no Instagram Arroba Chico Sepulveda Então Eu vou fazer essas duas enquetes Tanto aqui no YouTube quanto lá Mas eu estou pendendo muito entre a Ryzen 150 e a Nexi 300 Então vamos lá A dúvida Marcelo, é o seguinte Eu, particularmente, iria de Nexi 300 Porque é uma moto atualizada É uma moto que está com preço promocional Está valendo muito mais a pena você pegar essa Zero quilômetro Até porque, como eu disse, o preço dela está muito bom mesmo Acho que está na faixa de 14 Confesso, eu não me recordo aqui Eu posso estar falando besteira Então eu vou colocar aqui na descrição O preço que ela está sendo praticada hoje Na Megamotos O preço promocional Então eu não vou colocar aqui Dizer aqui o preço Porque esse vídeo aqui Daqui a alguns anos Ou daqui a alguns meses O valor pode até não estar Melhor Eu vou deixar o contato aqui Da Megamotos Vou colocar o card de novo E aí vocês vão entrar em contato com o Pablo Tem o WhatsApp Quem tiver interesse De saber o valor da Nexi 300 Entre em contato aqui Entre em contato aqui com o Pablo Da Megamotos Ele vai responder a vocês Dando valor aí E é um valor promocional Então vale muito mais a pena Você pegar a Nexi 300 É uma moto mais atualizada E ainda mais sendo 0km Você vai poder ter aí garantia A moto vai ser amaciada por você Enfim Todos os benefícios De ter uma moto 0km Com preço promocional E visto que você é apaixonado pela moto Eu não vou precisar te dizer das qualidades É uma moto que Ela da categoria é a mais potente É refrigerada a água É uma moto que Tem muitas qualidades Tanto painel Super completo O design Acabamento dela Eu gosto da moto O grande problema Que ainda bato na tecla É a logística da dona Dafra A dona Dafra Não comeu bola Em relação a minha sitcom Que eu ainda estou devendo vídeo Para vocês Ainda não peguei a sitcom Mas não porque ela não está pronta Mas é porque eu não tive tempo A moto já está pronta Há duas ou três semanas Já tem um tempo pouco Que ela está pronta Mas eu não pude buscá-la Primeiro porque ela estava Eu não tive tempo Depois ela foi ser Emplacada E aí depois Eu não tive mais tempo Para ir buscá-la E estou até agora Sem tempo para ir buscá-la Mas o Paulo está tomando Conta dela para mim Eu pedi até para ele poder Regular a suspensão traseira Para deixar ela mais rígida Porque como eu sou mais pesado Então eu pedi para ele Deixá-la mais rígida Isso aqui é legal da sitcom Tem regulagem de suspensão traseira Isso é massa E enfim A dona Dafra não me deixou na mão Em relação ao sitcom Mas ela tem uma deficiência aí Na logística Essa é a minha crítica Mas fora isso, cara As motos da Dafra São excepcionais São excelentes E sim Acho uma boa ideia Você pegar uma Next 300 E aí vamos pensar Na segunda moto Cara, você já tem A resposta aqui Eu não vou nem Na sua última opção Aqui que você falou De pegar duas Next Não Ou pegar uma Apache RTR Para sua esposa Cara, eu acho que você Já respondeu aqui Mas sinceramente Eu deixaria Sua esposa Decidir Entre a Chopper Road 150 Ou a DK 150 Aí vai mais do gosto dela Do gosto pessoal dela Entendeu, Marcelo? Vai que ela gosta De uma versão custom Uma moto mais baixinha A Chopper Road Ela é mais baixa E ela acaba tendo Uma ciclística mais fácil Para as mulheres Pelo fato de ser Uma moto mais baixa Mais leve E a DK 150 É um pouquinho mais alta A motorização é a mesma A moto é praticamente A mesma coisa Ela muda alguma coisa Muda o chassi, claro Muda o painel Tem alguns Claro São motos de ciclística Diferentes Mas a motorização é a mesma Aí eu estou falando De Chopper Road E DK 150 Tá certo? E aí Se você for pegar Para sua esposa A Chopper Ou a DK Claro que vocês vão procurar Também os meus parceiros Guimarães Motos Eu sou o rei Virei Como é que é? O Milton Neves É o rei do Merchan Eu sou Merchan Sepúlveda Mas é isso mesmo É o que movimenta É o que faz Sustentar esse canal Aqui São os meus queridos Patrocinadores Eles me apoiam Eu não tenho Problema algum De falar para vocês Que eu tenho É motivo de muito orgulho Eu poder dizer para vocês Que eu tenho Patrocinadores E que esses patrocinadores Estão comigo Desde o início Alguns estão desde o início Do canal Assim como A Guimarães Motos Tá comigo desde o início RL Motos Entendeu? E os mais recentes Que chegaram aí KM Motoshop BNP Seguradora Então deixa eu falar De todos Também Vou fazer um vídeo Em breve Para falar Boutique De motociclista Tudo que vocês imaginarem Capacete Luva Jaqueta Tudo Eu consegui patrocinadores Para praticamente Tudo que a gente precisa Para motocicleta Então a KM Ela oferece aí Bom preço Facilidade De pagamento Entrega para todo o Brasil Capacete Jaqueta Luva Tudo que você imaginar Para o motociclista Tá? Todos os acessórios Para o motociclista Tá aqui ó KM Motoshop Tá? Meus patrocinadores Beijo Carine Beijo Vitor BNP Seguro e Consórcio Eu precisava De um patrocinador Que Que eu pudesse indicar Para vocês Uma corretora Não é uma seguradora É uma corretora Então vocês vão mandar O WhatsApp Para qualquer Qualquer hora 24 horas Pode mandar agora Se você tiver assistindo Esse vídeo De madrugada Pode mandar para o Renan Ou para o Jonas Eles vão atender Tá? Não sei se eles vão responder Mas eles vão receber E logo no primeiro momento Do dia útil Do seguinte Eles vão responder E eles vão encontrar A melhor seguradora Onde você mora É Brasil inteiro Tá? Então eles vão Vocês vão conseguir fazer Se vocês fecharem com eles Eles vão conseguir Dar um jeito De você fazer A vistoria Da tua moto Seja pelo seu celular Ou mandando um preposto Para poder fazer a vistoria Então eles atendem Para o Brasil inteiro Tá certo? O melhor consórcio Também A BNP Consegue para vocês Consórcio E seguro Tá certo? Então meus patrocinadores Beijão Renan e Jonas Muito obrigado Pela confiança Eu precisava muito De uma corretora De seguros E falando agora Voltando A RL Motos Eu não posso esquecer A RL Motos Meus patrocinadores Consertam todas as minhas motos Tudo Tudo O que eu preciso Eles trocam Óleo Revisão Então eu não tenho Mais dor de cabeça Em relação A manutenção E aí para quem é da Bahia Região metropolitana De Salvador Salvador Esses caras Eles mexem Absolutamente Todas as motos Multimarcas Os caras tratam Sua moto com carinho E eles sabem mexer E respeitam Você Tanto com sua motocicleta Quanto com seu bolso Tá? Beijo Rafa Beijo Dano E aí vamos voltar Para o vídeo Eu tinha que fazer Esse adendo Eu peço desculpa Para quem não Não tem paciência É só botar Para acelerar o vídeo Tá? Mas eu tinha que falar Dos meus patrocinadores E aí Marcelo Se você quiser comprar A Chopper Ou a DK Você vai aqui Guimarães Motos Que também são Os meus patrocinadores Beijo Jura Beijo Cintia E Ou Lider Motos Também Tá? E você Vai poder comprar A Chopper E a DK E aí você chega lá Falando que é meu inscrito Os caras dão desconto Sim Eles dão desconto Sim Mas depois a Cintia Briga comigo Não tem problema Mas eles dão desconto Sim É só falar que é meu inscrito Agora aperta eles Que eles dão desconto Tá bom? Mas eu recomendo sim A Chopper Ou a DK Para sua esposa Ela vai ser muito feliz Ela vai ficar muito satisfeita Porque são duas motos De ciclística Muito fácil E como você mesmo falou Não são visadas Para roubo Né? Então seguro Muito barato E aí você vai fazer o seguinte Você vai comprar A DK 150 Ou a Chopper Na Guimarães Motos E aí você vai entrar em contato Antes de fechar negócio Ou quando fechar negócio Você vai entrar em contato Com a BNP Com o Jonas Ou com o Renan Para fechar já o seguro Dessa moto Você já sai de lá Liga para o Jonas Jonas Vamos fazer seguro Dessa moto Já sai lá Da Mega Motos Com a sua Nexi 300 Asegurada Beleza? E aí as revisões Depois de um ano Você vai levar lá Para a RL Motos Para fazer A revisão Das suas motos Depois que acabar A garantia E logo depois Que você fizer Tudo isso Ou antes Você vai lá Na K&M E compra Capacete Luva E jaqueta E já sai Todo protegido Cara Fechei o vídeo E é sério Marcelo Faz isso Pega a Nexi 300 E pega Uma Chopper Road 150 Acho que está legal Você já matou Toda a charada E eu aproveitei Para fazer o meu merchan Aqui com os meus Patrocinadores Porque Eles merecem Tá Mas vamos lá Galera Deixa aí o comentário De vocês Eu acho que Para o Marcelo É isso aí mesmo Não tem muito Para onde correr não Mas eu sei que Muita gente vai falar Para não pegar a Next Por causa da Dafra Mas eu quero saber De vocês galera Vocês acham melhor Uma Next 300 Ou uma Twister 250 Ou uma Picolé de Chuchu 250 Uma Fazer 250 Vocês acham melhor? Deixa aqui nos comentários Eu quero saber de vocês E em relação A esposa Do Marcelo Vocês acham melhor Ela começar Com uma Chopper Ou uma DK 150 Deixa aqui nos comentários Eu já falei demais Não vou falar de rifa Mas acessem lá O meu site de rifas Chicocepoveda.com.br É isso aí Valeu galera Tchau Beijão Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti